Muito bem, bom dia a todos, 8 horas e 46 minutos, sexta-feira, dia 29 de julho de 2022 E hoje eu vou pedir desculpas logo a vocês aí, que vocês não conseguem ver a outra tela que eu mostro aqui Que é onde estão os robôs lá no Forex Infelizmente como tá num outro computador, é uma outra máquina que usa a mesma tela aqui Então quando eu mudo aqui, fica preta a tela pra vocês, ó vou mudar agora, fica preta a tela pra vocês Senão não fica preta, tá, fica preta pra mim e depois entra o robô, só que vocês continuam vendo a mesma tela, né Eu tô vendo outra tela aqui, mas não muda, porque o OBS tá gravando aquela janela, vamos dizer assim, né E eu precisaria alterar isso aqui, só que eu não tive tempo de mexer nisso ainda, daqui a pouco vai abrir o mercado Eu não quero mexer nisso agora, tá Mas então, eu só posso falar pra vocês, o robôzinho, um tá com 50, aliás, fez 50 97.15 hoje, e o outro fez 513.20 dólares hoje também Total tem 92.42 de um, 644 com 99 de outro Tá, então mais de 750 dólares aí, por volta de 750 dólares desde sexta-feira passada, tá bom Então é isso Estão funcionando, tá tudo bem, tudo em ordem, mas vocês não conseguem ver Eu tenho falado aqui várias vezes mostrando o robô, achando que tava mostrando, né E na verdade não estava, tá, então peço desculpas aí pra vocês, tá Eu vou tentar corrigir isso nesse final de semana Vamos ver o que que eu vou conseguir mostrar pra vocês aí, tá É difícil porque tá em outra tela, não é nem o OBS Como é que eu vou, de um computador eu vou gravar a tela do outro Não consigo, né Eu vou colocar no Talvez no Instagram ou em alguma coisa parecida aí do Onda 3 Trader Pra poder mostrar pra vocês, tá Vou filmar com o celular e vou tentar colocar lá, tá bom Então já fica avisado, quem quiser ver, vá lá no Onda 3 Trader no Instagram, tá É isso aí, então daqui a pouquinho começa Daqui a pouquinho eu entrei em leilão também Quando faltar 5 minutinhos a gente vai aguardar pra mostrar as entradas Eu vou fazer hoje no 1 Minuto, tá aqui em cima, tá Olha lá, 1 Minuto, tá Com o robozinho Click Trader Do Ricardo Gama Quem quiser esse robozinho procura pelo Ricardo Gama lá no Telegram Que vocês vão encontrar, deixa eu até ver qual é o Arroba Cadu Gama com K Arroba Cadu Gama É o nome do usuário lá do Telegram, tá bom Arroba Cadu Gama Cadu com K Gama G-A-M-A Então vou soletrar Arroba K-A-D-U-G-A-M-A Custa nada falar, né Dar os créditos aqui, né Porque o robô é dele, né Eu comprei pra usar, é um aluguel Vocês podem pagar Semestral, semestral, anual, alguma coisa assim O meu vence agora dia 20 e Deixa eu ver se vai mostrar aqui Já fez tanta coisa, tá Aqui ó, licença vale até 24 do 8, tá certo Eu vou Depois vou assinar novamente, óbvio, né Porque tá funcionando bem Não tem problema nenhum E evita de fazer a entrada errada Esquecer de clicar e etc, tá É muito bom Vocês vão ver aí o funcionamento disso Hoje, aqui tá na conta real Tá certo, vale lembrar isso Tá habilitado o cross order Então mudou automaticamente pro WDO U22 aqui Não é mais o Q, é U Vocês estão vendo aqui em cima, tá E vamos aguardar o começo do dia aí Pra ver o que vai ocorrer, tá bom Até já Então pessoal, vamos lá Já vai começar 8 horas e 58 minutos Eu não posso mexer aqui muito na tela depois disso Eu quero mostrar pra vocês o seguinte Como está num minuto Vão ter muito mais entradas Do que no 9R, 8R, né Então Vocês poderiam Se quiserem trabalhar com esta regra de coloração Não fazer reentradas Porque tem muitas entradas Ele se recupera sozinho Mas Eu prefiro fazer as reentradas Tá bom Então aí vai de cada um Precisa testar aí Quem quiser Vai ter que testar E ver se funciona bem Dessa forma que eu falei Sem fazer as reentradas Ou sei Qual é a reentrada? É aumentando O número de contratos Tá É assim Tá bom Então agora 59 minutos Eu vou ligar o robô Ainda está desligado Eu poderia ligar Já Mas eu vou Aguardar É A mudança de cor aqui Estranho que eu não estou vendo O leilão de abertura aqui, né É estranho Mas é assim Acho que porque Bom, não sei porquê Sinceramente não sei Mas está tudo programadinho Bonitinho Lendo esse histograma Clicando nos botões certos E a gente vai deixar ele funcionando aí Vai ter que abrir em 3 segundos Agora vamos aguardar o mercado abrir Para mim já são 9 horas Agora Vamos ver o que aconteceu aí no leilão Leilão em 595 Um pouco abaixo disso aí tudo Um pouco não Bem abaixo Vai abrir com um gap down aí Será que vai continuar caindo hoje? Não abriu ainda Não sei porquê Está em leilão ainda Não saiu nenhum negócio lá Será? Não, está rolando lá 529,50 Eu não quero mexer Aí, abriu Beleza Então vou soltar o robôzinho aqui Está solto O sistema iniciado 90048 Está aqui Vou deixar o mouse quietinho ali E a gente vai acompanhar O que ele vai fazer aí, tá bom? Assim que tiver uma entrada aí Vou mostrar Vai ser muito rápido Como está no gráfico Já vai querer fazer uma entrada ali Não, apagou Então vamos aguardar um pouquinho Assim que tiver alguma coisa aí Para mostrar Eu mostro, tá? Eu vou pausando o vídeo aqui Para não ficar longo Para vocês terem aí E ser o mais curto possível Vocês podem olhar o relógio no canto esquerdo Do inferior aí E vocês vão ver quanto tempo eu pausei o vídeo Agora 9,01 e 20 Se eu pausar agora Vocês vão ver quando abre depois Tá bom? Até já Gente, eu vou pausar um pouquinho Eu vou ver se está certo isso aqui Estograma 1 Está ali, ó Está colocado Compra Está aqui programado Aqui nesse botão Zerar Eu gosto de cancelar ordens E zerar E venda Está aqui no botão de venda Tá? E agora salvar E soltar o bicho aí Está programadinho certinho Tá? Vamos aguardar aí Quem não sabe programar agora Já viu como é que eu fiz ali, né? Então vamos lá, pessoal Está querendo dar uma venda ali Vamos ver se ele vai entrar direitinho Deixar aqui Já está aqui o mouse Quietinho ali Não vou mexer E vamos aguardar um pouquinho aí Para ver faltar alguns segundos ali Vamos ver se ele vai entrar, né? Porque às vezes ele dá um shabu aqui comigo A minha programação dele Às vezes não é muito boa, né? Ela está voltando Não vai mais entrar É óbvio Já sumiu o sinal lá dele, tá? Quase querendo dar uma venda ali Espero que não dê agora, né? Porque Bom, quem manda é ele aí, tá? Vou deixar na tela Acontece o que acontecer É ele que vai fazer É, não deu Faltam dois segundos Dois, um, zero Acabou, não deu entrada Então vamos aguardar aí Bom, vamos lá, pessoal O mercado meio indeciso ainda Nessa manhã aí Está querendo dar uma ordem de compra ali Eu vou deixar pegar Vamos ver se vai continuar ali Mas está bem difícil Eu deveria não deixar pegar Na verdade, tá? Porque eu estou lendo Que o mercado está lateral aí Agora nessa manhã, né? Então vamos ver o que vai Olha lá Já não vai mais Já não vai mais, ó Não deu Então Está difícil mesmo Vamos aguardar mais um pouquinho aí Agora virou para a venda Né? Vocês estão vendo que está bem lateral, né? É que eu não posso mexer no gráfico Tirar o robô ali da frente agora Eu acho que não devo mexer, tá? É... Seria prudente não fazer nada Esperar umas nove e meia aí Talvez, né? Agora são nove e dez Né? Talvez eu faça isso, tá? É que se a gente põe a mão Não é mais o robô que está clicando Não é mais o setup que está ali na tela, né? Vamos ver O índice está caindo um pouquinho Está querendo se recuperar lá um pouquinho Está complicado, né? Vamos deixar aí Vamos ver Vamos ver A gente vai dar venda, hein? Vamos ver Não deu de novo Mais uma vez Aguardando, tá? O pessoal entrou na compra Eu não ia fazer a compra Eu ia cancelar Mas entrou E me pegou aí Então paciência, né? Agora vamos deixar Estava até mexendo em um outro gráfico lá Vamos colocar aqui Tirar a mãozinha ali Paciência Não tem o que fazer, tá? Ele entrou Entrou certinho Será essa dúvida Se entrar direitinho ou não Entrou direitinho Espero que a estratégia funcione aí No mercado Como está agora pela manhã Está muito ruim Muito fraco Vamos ver se vai, né? Sou capaz de cancelar aí Porque eu não quero sair no negativo, tá? Está indo Está indo Você tem Ideais Paciência Então a gente às vezes interfere na coisa Por causa do emocional, né? Não querer falar Era ganho Ganho cheio, tá? Para ganhar 25 Ganhei só 10 Olha lá, tá? Então Não acreditei na estratégia Pus a mão Acontece com todo mundo Comigo também Tá bom? Vamos aguardar Aí era 25 a mais Se eu tomar stop Já era 25 a menos no stop, né? Então paciência Vamos esperar aí Mas também vou te falar o seguinte Foi sorte, viu? Porque olha Está num box aqui lateral, né? Aqui, ó Desse topo aqui, ó Pode ter seguido o robô para frente aqui E daqui para baixo, ó Quando estiver aí dentro Está numa lateralização, né? Vai explodir para algum lado, né? Vai A gente podia estar vendo isso aí Com uma banda de Bollinger, talvez Mas vamos deixar Vamos esperar para ver o que vai acontecer, tá? Eu vou dar uma olhadinha na outra tela aqui Bom, é o seguinte Eu sou capaz de Pausar o robô um pouquinho E aguardar Umas nove e meia Para continuar operando, tá? Agora são nove e quinze Mais quinze minutos, né? Eu posso perder algumas entradas aí Paciência Porque eu estou vendo aqui que Está complicado mesmo Todos os meus outros setups Não estão dando sinal de nada, tá? Capaz de ir buscar agora lá embaixo Os cinco e duzentos, talvez, será? Deixa eu saber, né? Espero que não dê nenhuma entrada lá Enquanto eu estou mexendo aqui É, está indo lá Está indo lá Bom, parece que agora vai Não vou nem parar o robô mais Parece que agora vai começar a mexer um pouquinho Ela vai dar compra agora Vou deixar aqui o mouse quietinho ali Que eu não vejo com bons olhos, sinceramente Mas se ele está dando compra de novo Fazer o quê? Está querendo dar uma recuperada aí, né? Vamos deixar rolar, tá? Eu nem sei se eu estou gravando Mas eu não posso mexer no mouse para ver Agora eu vou ter que esperar ele dar a entrada E volto o mouse para cá Para eu ver o que aconteceu Se estou gravando ou não Espero que sim Complicada essa entrada de compra aí, viu? Muito complicada Mas Eu acredito mais que venha para baixo Do que para cima Para ser muito honesto com vocês, tá? Faltam ali cinco segundos agora Vai dar compra Vai dar compra Agora é só a torcida aqui Agora eu vou ver se está gravando Vamos lá Tá, está tudo ok Então vamos ver o que vai acontecer agora, tá? Também pode arrastar ali para baixo Já sai com um pouquinho mais, né? Não fico dependendo de nada aí, tá? Mas tem que subir mais um pouco Agora eu chegar ali onde já foi, né? Pelo menos Sai de baixo não vou fazer não Deixa correr Deixa correr Olha lá, olha lá, olha lá Bom Completei uma entrada Uma entrada seria vinte e cinco, tá? Então beleza Dava cheia também Ok, passei Estaria com cinquenta reais aí, né? Não tem o menor problema, tá? Agora começou a mexer mais o preço Está melhor aí para deixar o robô funcionar Então talvez não seja bom Colocar logo às nove horas, né? Hoje é o primeiro dia desse novo código do dólar E tal, né? Rolagem do dólar Eu preciso ver o book, como é que está Parece que não está muito cheio Vou dar uma olhadinha aqui agora Vamos lá O book sempre abre onde eu não quero aqui Peraí, tem que ajustar aqui, mudar Preços, vamos ver Ah, está tendo sim Está tendo bastante quantidade Tem um volume bem razoável Bem razoável, muito bom Não está ruim não Pelo menos agora não, né? Estamos falando em Por volta de cem Cinquenta, duzentos aí No book em cada entrada, né? Está consumindo bem aí Está andando bonito Então vamos esperar um pouquinho mais aí Deixa eu botar isso aqui para cá Para poder ver Não, 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 não Deixa aí Vamos lá Aguardando mais um pouco aí Próxima entrada eu mostro Lembrando vocês que eu estou na conta real Isso aqui não é conta demo, não Está na real aqui Essa conta aqui é conta real, ok? Então vamos lá Vamos acompanhando aí Então vamos lá, pessoal Está pintando uma venda ali Eu vou nessa Vamos ver o que vai acontecer, tá? Quase que eu nem vejo aí Para gravar Porque eu estava fazendo outras coisas Aqui no celular O robozinho tem disso, né? Às vezes você se distrai, né? Deixa para lá e tal Vamos ver se vai dar certo Certinho Eu acho que tem toda a chance De chegar no duzentos Mas acho que eu posso queimar a língua, né? Eu já falei isso antes Vamos ver o que vai acontecer aí Vamos ver o que vai acontecer? Está indo contra ali, né? Paciência Um pouquinho de paciência Beleza Então pegou cheio Agora eu não pus a mão, hein? Vamos seguindo aí Aguardar a próxima Não, vai ser agora, já Já vai ser agora Não precisa nem aguardar mais nada Mais alguns segundos aí Está dando venda Ou não, hein? Ou não Não foi dessa vez, tá? Então vamos aguardar um pouquinho Vamos lá, pessoal Mais uma venda ali Também vou deixar correr Mais um dinheirinho no bolso aí Vamos aguardar a próxima Vamos lá, mais uma vez Fez uma venda ali Vamos ver se vem pra baixo Ou pra cima, né? Tem que aguardar um pouquinho Tenho um pouquinho de paciência Que a gente já vai ver o resultado disso Se pegar pra cima Não tem problema Claro que eu gostaria Que fosse pra baixo Mas não tem problema Que eu vou mudar a mão Lá em cima na boleta E aí eu recupero Se der esse stop aí Eu nem sei quanto estava a boleta Quando começou aí Não olhei pra ela Vamos lá Vou me preparar já Pra mudar lá em cima Tem que mudar imediatamente, tá? Não posso esperar Que pra dar outra entrada aí Eu perco Vamos sair no 0x0 ali, será? Chegou a encostar lá, né? Vamos ver Tá querendo vir? Vim pro nosso lado aí agora Será? Beleza Não vou olhar não Pra não pôr a mão Vamos deixar rolar Muito bom Então mais um game pra gente Quase foi no stop, né? Quase Quase Mas não foi É assim mesmo Então vamos agora Dar mais um pouquinho Vem a próxima entrada Já fez R$100 Agora são Que horas? 9 horas e 42 minutos da manhã Já era pra parar, tá? Já era Ontem vocês viram Que eu parei com R$100, tá? Eu vou deixar rolar Mais um pouco aí hoje, tá? Vamos ver se a gente vai Até as 11 aqui Vamos ver o que vai acontecer Não garanto que vai até as 11 Posso parar a qualquer momento Com R$100, tá? Como eu disse R$100 são Vai dar mais de 2% aí De ganho livres ao dia, né? R$100 Eu digo que tem que ter R$3.000 Lá pra trabalhar Dessa forma que eu trabalho, tá? Então isso vai dar 3.33%, tá? Se você tirar R$100 Menos 40% De custas Emolumentos O diabo a 4 Isso vai te dar 2% É exatamente o que eu falei 2% Ao dia de lucro livre Descontando o imposto de renda Porque o imposto de renda A gente desconta todo dia, né? Você vai descontar no fim do mês Se você ganhou ou perdeu Do total que der, né? Mas fazendo assim Pô, 2% ao dia Já tava ótimo Ótimo Você colocou 3.000 lá E fez 2% no dia Isso é uma máquina De fazer dinheiro, cara É uma máquina Ah, mas 100zinho é pouco É, põe 30.000 lá Em vez de 3, então E entra com 10 contratos Teria mil reais aí já O negócio é esse, né? Ter peito pra fazer isso, tá? É isso aí Vamos aguardar aí Vamos lá, o pessoal Tá querendo dar mais uma venda aí Vamos ver se vai ser boa Aguardar um pouquinho Deixar o mouse quieto ali Vamos ver se vai ser boa Essa venda Complicado ali Tá querendo voltar já Tem que deixar, né? Não pode pôr a mão Que senão estraga tudo Vamos lá Vai dar venda Na venda Vamos ver se vai ser boa Ou não, tá? Aguardando um pouquinho aí Vocês já vão ver E eu também Uma coisa aqui Deu errado Quase foi, né? Paciência Já vai chegar lá Já vai chegar lá Beleza Vamos aguardar a próxima Então mais uma vez, pessoal Entrou numa venda ali Trouxe pra que dê tudo certo Mas se não der Vocês já sabem o que eu vou fazer Negativo não sai mais Se já tá com 100 lá Então Paciência, né? Mas o importante é ganhar, né? Pra isso a gente tem que alterar a mão Lá na boleta Se der alguma Entrada errada, tá? Pelo jeito vai dar, né? Então aí eu já altero aqui pra 3 A gente recupera a gente já recupera na próxima Se fizer 4 A gente ainda ganha Mas aí o risco cresce, né? A estratégia que eu tô desenhando aqui É essa Pra não ter que entrar com uma mão Cada vez maior E muito maior, né? Tem que entrar com a mão maior Mas o máximo O máximo Necessário, né? Guardando aí Trouxe pra entrar bastante Venda agora, né? Uma briga ali Nessa região, né? Tão brigando ali Os compradores por enquanto Tão ganhando Aí passa pros vendedores Estão querendo deixar o preço subir Outros estão querendo que suba Estou com o book aberto aqui na outra Na outra janela Mas não quero olhar mais, não Vamos deixar rolar aí Parece que dessa vez Não vai dar certo, né? Se não Primeiro stop do dia Vamos entrar com 3 Na próxima E vamos ver o que vai acontecer, tá? Assim mesmo Nem precisaria entrar com 3, né? Tô positivo na boleta ali, tá? Mas se eu quero recuperar os 70 Aí pra 125 de novo Eu tenho que entrar com 3 Só que aí eu corro um risco Também grande, né? Eu corro um risco aí no caso De 225 reais, tá? Sexta-feira Aquele dia Chatinho, né? Já são 10 horas Passa das 10 um pouquinho Mas já tem um tempinho aí pela frente Vamos esperar pra ver A compra ali com 3 agora Vamos ver se vai, né? Já recuperei Volto pra 1 Entendeu a jogada? Voltei pra 1 Recuperou os 125 que eu tava E agora eu vou com 1 de novo, tá bom? É isso aí Vamos aguardar a próxima aí Então vamos lá, pessoal Mais uma vez Tá querendo dar uma compra ali Eu vou deixar Já são 10 e 14 Já poderia ter parado aí com 100zinho Tá 125 Deu uma reentrada só Então uma vez eu tive que entrar com 3 Não Espero não queimar a língua e ter que entrar de novo agora Tá? Mas até agora tá tudo bem Indo pro lado certo Vamos aguardar um pouquinho Pra ver o resultado disso Eu acho que pode dar tudo certo aí também Mas sempre vai dar certo Sabe? Fazendo reentrada Sempre vai dar certo Né? Rara? Não, sempre não Mas em 99% das vezes, né? Mas pouquíssimas vezes No dia você vai sair negativo Muito pouco Muito poucos dias aí Lembrando Hoje tá no 1 minuto Como sempre aí Na conta Como sempre não, né? Mas na conta real Eu aviso quando tá na conta Na conta demo, né? Vocês sabem ler Mais um gain aí Aqui Quando tá vermelhinho Aqui onde tá escrito Genial Aqui, ó Siga o mouse, ó Aqui Se tiver vermelhinho aqui Tá escrito conta Não é demo, né? Como é que eles escrevem? Já até esqueci Deixa eu ver aqui do outro lado Como é que é Simulador, tá? Vai tá escrito simulador aqui E não está no simulador Tá na conta real, tá bom? Então vamos seguindo mais um pouco aí Então, pessoal Tava vendo aqui 150 reais Em cima dos 3 mil reais Que eu digo que precisa ter ali Pra começar nesse esquema aí É 5%, tá? 5% de ganhos Então é bastante, tá? Agora vamos ver líquido Tá 150 Quanto é que eu posso descontar? Eu desconto 40%, tá? Eu não gosto de economia de desconto, não, tá? Então dá 90 reais líquido, tá? Isso no fim do mês, né? Tô fazendo no dia Mas é no fim do mês Você vai ver isso aí Não vai dar tanto Dividido por 3 mil Vai dar 3% líquido no dia Sobre o capital aplicado Capital necessário Que eu falo ali Mínimo de 3 mil reais Por contrato Eu considero sempre Essa quantidade inicial De um contrato Então vocês precisam sempre Ter 3 mil ali Pra poder fazer Esse esquema Que eu tô mostrando aí É simples Não tem segredo Menos do que isso Dá pra fazer? É risco O risco aumenta, tá? 3 mil você fica confortável Se tomar um stop de 75 reais Você não vai achar ruim Se tomar um stop de 225 Você não vai achar ruim Se tomar um stop de 500 Você começa a achar ruim Mas não vai sofrer muito Você sabe que você vai ter Muita chance aí, né? O stop maior aí Que você pode tomar Se eu não estiver enganado Preciso calcular direitinho Porque nunca aconteceu Até agora Seriam 750 reais, tá? Então você tem 3 mil Você tomou 750 Você pode tomar mais 2 No mínimo, né? Mas não vai acontecer Porque vocês viram Que ganha também, né? Então pra chegar no 750 Teria que ser um dia Que você perdeu 3 vezes seguido Aí sim, tá? Mas vocês viram que é difícil, né? Tá aí, ó Ele vai fazer outra compra E não sei se vai ser boa Mas paciência Tem que deixar trabalhar Eu acho o seguinte Fez 100 reais no dia Para A ganância Aqui na bolsa Leva a prejuízos Tenham isso em mente, tá? Eu tô deixando rolar aqui Pra mostrar pra vocês Que é viável ganhar mais Mas eu tô correndo risco, tá? Agora o risco é meu Eu não quero que vocês corram esse risco Então chegou no 100zinho lá Acabou Para o dia Vai fazer outra coisa Ah, mas 100 pra mim é pouco Então tem que aumentar a mão Não tem outro jeito Você não vai ganhar com mil reais Você não vai ganhar mil reais no dia Não vai acontecer isso Se alguém fala isso pra você Você vai Não é verdade, tá? Pode acontecer uma vez ou outra Pode Eu sei Mas eu não vou falar Porque Tudo pode acontecer na vida, né? Mas eu duvido que o cara ganhe com mil reais Ganhe mil reais todo dia, tá? Todo dia Todo santo dia Não Pode ganhar um, dois dias No outro perde tudo Pode ganhar Devolve tudo à tarde Também pode ser Por isso que eu falo Chegou no 100zinho Para Pra não devolver Tá? É isso Então vocês viram aí Que fez mais uma entrada Vamos acompanhar mais um pouquinho aí Perder mais um pouquinho de tempo E depois dessa entrada Se for boa Né? Não tá aparecendo Mas se for boa Eu sou capaz de parar, tá? Aliás, podia parar Mesmo se for Se for Se for ruim essa entrada Mas não vou parar não, tá? Eu vou deixar rolar mais um pouco aí Então Não fiquem gananciosos, tá? Porque Ganhou cinquentinha Já tá bom Sério Parece pouco, né? Pra isso você precisa fazer duas entradas Pra ganhar 100 Precisa fazer quatro Tem entrada de monte Durante o dia aí Dia inteiro Dia inteiro, tá? Hoje é sexta-feira É um dia que é mais complicadinho Não sei porquê Eu acho Pode ser muito bom Pra alguns Mas pra mim nunca foi Então Precisa tomar um pouco mais de cuidado Olha Quer ver? Eu vou ter que mudar a mão aí Já, já, tá? Vai dar o stop E eu vou entrar com três contratos Na próxima entrada Poderia ficar com um só? Poderia Eu tô no positivo Não preciso arriscar mais do que isso Tá? Então É a ganância também, né? De querer recuperar tudo Que tava na boleta ali Tá? Mas eu posso ficar aí também Se der stop Paciência Partir pra outra E não mudo a boleta Tá? É possível trabalhar assim? É Só que Aí é mais difícil Os dias que você Vai sair no vermelhinho Pouco Mais vai Serão maiores Do que se fizer Como eu tô fazendo Tá? Mas Também o risco É menor Não Precisa um pouquinho Menor Olha lá Deu stop Mudei pra três a boleta E vamos aguardar A próxima aí Preciso fazer isso? Não Se eu ganhar mais uma Com o contrato Vai pra cem reais de novo Então não preciso mudar Tá? Posso deixar no um lá Vamos ver o que eu vou fazer aí Eu volto aqui pra mostrar Tá bom? Então lá vamos nós de novo, hein? Ih! O que que aconteceu? Acabou a luz? Acabou a luz Não sei se está gravando aqui Porque No meu computador Tem ainda No break aqui A notebook tem bateria Mas acabou a luz aqui Então vou pausar aqui Não entrou na venda Tá? Não pegou a venda Vamos aguardar um pouquinho aí Pessoal Vocês estão vendo aqui Tá complicado Voltou pra essa tela minha aqui Que eu nem tenho robô aqui Tá? Acabou a luz Acabou a luz mesmo Seria ganho Tá? Vocês estão vendo aqui Seria ganho aqui Tá? Infelizmente não pegou Então eu estou parando por aqui A gravação A luz acabou Eu estou gravando aqui No notebook O like aí Espero que gostem E eu vou subir naturalmente O vídeo um pouquinho mais tarde Hoje Tá bom? Até mais Abraços Tchau